Ciência e arte juntas. Logo na chegada, esse tapetão mostra aquilo que a gente não vê, os micro-organismos. Aqui, tudo fica grande, até os sons mais baixinhos. Presta atenção no barulho. O que vocês acham que é esse barulho, hein? Aqui, aqui, borboleta. Abelha. Aqui, ó. Macaco, eu acho. Ninguém acertou. Esse é o som dos mosquitos. Aqui, também tem como saber como seria se fôssemos uma abelha. O que você achou? Achei lindo. Legal, né? É. Nossa. As atrações externas são apenas uma parte, viu? Uma das mais curiosas e procuradas está aqui dentro. Bora conhecer, criançada? Vambora. Aqui, dá para medir nosso peso. Mas, o que temos de micro-organismos? Gente, eu tenho mais de 3 quilos só desses seres invisíveis, mas que também são importantes para a nossa própria sobrevivência. Aqui, as pessoas vão entender que a arte contemporânea está conectada com a ciência, além de sociável. Nós temos diversas obras imersivas e interativas que vão mostrar para a gente um mundo, um universo invisível. Então, trazer isso à tona e mostrar conhecimento, formação, através da arte contemporânea. Para saber mais, é só vir conferir de pertinho. O Busão das Artes está estacionado no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Dá para vir em família ou grupos. Apenas as escolas precisam agendar a visitação. O Busão estará aberto de 6 a 31 de março, de quinta a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. A visitação é gratuita. Ó, na garganta, na língua. Ixi, tem batalha na língua. É, quando a gente, a língua da gente fica branca.